Se Haydn, professor de Beethoven, foi empregado por quase toda a vida da corte dos Esterhazy, a vida do aluno mais célebre dele ia ser diferente. Na juventude em Bonn, Beethoven foi empregado da corte. Com 19 anos, ele passou a ter direito de receber como adicional metade do salário do pai, uma garantia de que o velho Johan não ia gastar tudo em bebida e que o dinheiro iria para o sustento da família. A partir de sua mudança para Viena, contudo, Beethoven não foi mais empregado de ninguém. Ele viveria da renda de seus concertos como pianista, de suas aulas e da venda de partituras. Em 1809, Jerônimo Bonaparte, que era irmão do Napoleão que estava conquistando a Europa, ele estava lá como rei da Vestfália e convidou Beethoven para ser músico da sua corte que ficava em casa. O Beethoven, que não era nada bobo, usou essa proposta para fazer com que três aristocratas vienenses lhe pagassem uma mesada, ou melhor, uma anuidade. O arquiduque Rodolfo, o príncipe Lobkowitz e o príncipe Kinski passaram a pagar uma soma regular a Beethoven apenas para que ele ficasse em Viena e não fosse embora. Música